O Palácio Piratini apresentou hoje um levantamento preliminar dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento sobre a consulta popular realizada no começo do mês. Os números indicam que os programas voltados para a agricultura familiar, a saúde e a segurança pública devem ser os mais votados pela população gaúcha. O processo participativo foi considerado o mais expressivo do Estado desde 1998. Somente na votação presencial, que aconteceu pelas urnas, foram contabilizados mais de um milhão de votos. Mas o diferencial da consulta este ano foi a internet. Mais de 200 mil usuários utilizaram algum dispositivo com acesso à rede mundial de computadores para escolher suas prioridades. Em relação ao ano passado, o governo registrou um crescimento de 62% no número de votantes, a maioria de jovens entre 16 e 29 anos. Para o governador Tarso Genro, a participação da população na consulta representa a valorização da democracia participativa do Estado. Esse equilíbrio democrático que vem da democracia participativa é que valoriza processos como esse. E aqui no Rio Grande do Sul nós estamos tendo um sucesso muito grande nesse processo que deve servir de exemplo inclusive para o governo federal. Já para o secretário de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã do Rio Grande do Sul, é por meio dos resultados apresentados pela consulta que a população ganha força para interferir na maneira como os governantes administram os recursos públicos. Isso é uma demonstração de que a cidadania e o povo, a comunidade, cada vez mais, quer interferir nas decisões sobre verbas e projetos dos governos. E o importante é que os governos tenham compromisso com a participação da população e criem instrumentos que facilitem essa relação. O resultado oficial deve ser divulgado nos próximos dias. As demandas prioritárias vão integrar o orçamento do Estado para o próximo ano. E um programa pretende aproximar doutorandos de universidades gaúchas do mercado de trabalho. Em novembro, um seminário vai capacitar o público acadêmico para este novo foco. A inovação como prioridade. Essa é a aposta do programa Le Doctorial, um seminário que busca ampliar o mercado de trabalho para os doutorandos no Rio Grande do Sul. Eles já chegam com um pôster mostrando a tese deles de uma forma que se entenda, ou seja, popularizando a tese deles. Depois eles têm um desafio em grupos de 12, eles têm que montar um projeto inovador em 24 horas, que é uma gincana e eles apresentam para empresários que questionam tudo, o valor, a inovação. São 95 vagas para participantes de universidades gaúchas e 5 para estudantes franceses da região de Pays de la Loire. Criado pelo governo francês há mais de 20 anos, o projeto é pioneiro no país. Vem agora essa oportunidade de reunir aproximadamente 100 doutorandos de universidades gaúchas num seminário que discute temas cada vez mais importantes para o que se chama a economia do conhecimento. Eu creio que esse seminário deve ser aferido pelos seus resultados a longo prazo e não a curto prazo. Ele permitiu, então, aproximar dezenas e dezenas de jovens formados, de jovens diplomados, do mundo da empresa e permitiu também afinar para as empresas os métodos e os campos de recrutamento, no sentido de poder encontrar trabalhadores mais capacitados, mais apropriados em função das missões que desenvolvem. O primeiro nanossatélite brasileiro produzido no Rio Grande do Sul está em órbita e é 100% operacional. Lançado na última quinta-feira na Rússia, o equipamento vai possibilitar a coleta de dados sobre o campo magnético do planeta. O projeto é uma parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Universidade Federal de Santa Maria. O dia foi de celebração na UFSM pelo pioneirismo no lançamento do primeiro satélite científico brasileiro em parceria com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, em parceria com a UFSM, com os professores da universidade, do Centro de Tecnologia, concebemos, então, esse programa. Programa Nanossat CBR, que quer dizer, Nanossatélite Científico Brasileiro, Virgo, Desenvolvimento de Cubisates. No dia 19, foram lançados 33 satélites de 17 países, entre eles o NanoBR1. É a primeira vez que acontece um lançamento com esse número de satélites. A equipe que eu represento, que é a Santa Maria Design House, que dentro daquele satélite tem um chip nosso, produzido por brasileiro, que, diga-se de passagem, é o primeiro chip brasileiro que está no espaço e está lá. A 600 quilômetros é tudo. Já estamos reservando uma janela de lançamento, agora não na Rússia, mas nos Estados Unidos, na Flórida, com o Falcon 9, americano, se tudo der certo, para lançar esse satélite, o BR-2, talvez em setembro do ano que vem. O lançamento do satélite também demonstra a capacidade da UFSM em contribuir com os avanços do Programa Espacial Brasileiro e também em formar pesquisadores que atuam hoje nas principais pesquisas da área no Brasil. Resultado, certamente, da contribuição de vários pesquisadores e estudantes, tanto da parte do INPE quanto da parte da nossa universidade. E a URGS também deixou a sua marca na criação do primeiro nanosatélite brasileiro. A Universidade do Rio Grande do Sul é uma das parceiras do projeto que possibilitou a criação do Nanosat-CBR-1. O processador com software tolerante à radiação foi desenvolvido pelo Instituto de Informática. A tecnologia vai ser testada para aplicação futura em outras experiências espaciais. A gente conseguiu participar com o desenvolvimento da parte da carga útil desse satélite. O objetivo é testar como os processadores vão se comportar sobre radiação e a técnica de tolerância em software nesses processadores no espaço. É importante o Brasil ter essa tecnologia, não o Estado do Rio Grande do Sul somente em si, mas o Brasil como um todo, de ter a tecnologia de projetar circuito integrado, primeiramente, e também de circuitos tolerantes a falhas. O sucesso do projeto mostra que as universidades têm o conhecimento necessário e estão prontas para contribuir com a consolidação do Polo Espacial Gaúcho. A parceria entre governo, empresas e academia pretende explorar o mercado de tecnologia espacial que está em crescimento. O plano atual é reunir capacitação empresarial, capacitação científica e alavancagem de recursos, de modo a que se tenha o mais rápido possível o desenvolvimento de um microsatélite com especificações militares. Ou seja, tendo especificações militares, ele atende com folga também o mercado civil. E assista no próximo bloco. Invasão Argentina em Porto Alegre. À espera do jogo contra a Nigéria nesta quarta-feira.